Olha que coisa mais linda O sol de panema, o seu balançar É mais que um poema Coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo todinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor O mundo todinho se enche de graça